Gata vem dançando nessa noite, big soul crank Goles nessa noite, enjoado nesse vai e vem Gata vem dançando nessa noite, big soul crank Gata vem dançando nessa, gata vem dançando nessa Goles nessa noite, enjoado nesse vai e vem Gata vem dançando nessa noite, big soul crank Coles nessa noite, puja o lado desse vai e vem Gata vem dançando nessa noite, pique so brain Sobre meus braços alguém está me puxando pra baixo Talvez seja o sentimento que eu sinta no passado Posso esquecer quando se constrói um certo legado Eu tô na mesma, talvez já tenha dado alguns passos Senti seu cheiro, seu cabelo, tudo aqui ficou marcado Eu me deitava de frente pra você e assim ficava sossegado Agora eu fude tudo, sempre dividi tudo do lado Me encontro fodendo putas, eu quero ficar dopado Não sei se tem como eu nos reaper Depois de anos separados te bloqueio e não consigo voltar atrás Me sinto fraco, meus sentimentos são expostos pra você E não são claros, a felicidade vai embora de cara Me sinto usado, um peso ali jogado Exercitando é o que faço, vou me focar numa parada zoada E falar que aquilo é do caralho Vou mentir, fazer cara de folgado Cuspindo no mic, acho Que de fato fui transformado Escompreendo minha fase Má, master kiss de mim Que vai matar o remoto passado Descarregar o pente Anos depois eu não vou ser culpado Sinto crime, o dia vai ser consumado Esteja equivocado Eu tô diferente, mas a mente ainda tá querendo aquele abraço Gata vem dançando nessa noite Vai e vem Gata vem dançando nessa Góles, nessa noite E enjoado desse vai e vem Gata vem dançando nessa noite journalist Góles, nessa noite Enjoado desse vai e vem Gata vem dançando nessa Noite Cata vem dançando nessa noite Cata vem dançando nessa noite Cata vem dançando nessa noite